ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso acusado de estuprar pelo menos três crianças em condomínio de luxo no Dom Pedro. Massacre de 1º de janeiro, investigação aponta que PMs e agentes penitenciários facilitaram a entrada de armas no Compage. Homem mata o próprio pai a pedradas na Zona Leste de Manaus. No dia de prevenção e combate à surdez, a importância do diagnóstico precoce. E você vai conhecer a Rodolfa, um jacaré de estimação que mudou a rotina de uma comunidade indígena no Rio Negro. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. A polícia apresentou hoje um homem acusado de estuprar pelo menos três crianças em um condomínio de luxo no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Um vídeo feito por um morador gravou toda a ação criminosa. A acusação é contra Jackson Barros de Souza. Essa imagem mostra o suspeito e a criança na piscina da cobertura. Jackson faz sexo oral na vítima, que na época tinha 10 anos. Em seguida, a menina faz sexo oral nele. Um vídeo feito por uma pessoa anônima comprovou o crime. Em maio, a administração do condomínio denunciou o caso. Segundo a polícia, foram seis meses de investigação. Além da menina de 10 anos, foram identificadas outras duas crianças, uma de 9 e outra de 13 anos. Todos os abusos sexuais eram cometidos no mesmo apartamento. Mas ele era contratado, quando ele parou de ser serviço geral, ele limpava a piscina dessa cobertura, contratada pelo dono, que não morava naquele apartamento, apenas usava para aluguel. E ele limpava, ele era contratado para limpar como piscineiro, que a gente chama. Em depoimento, os pais das vítimas disseram que ele recrutava crianças para participar de uma ação na igreja católica. Ele não representa nada para a igreja, né? Na verdade, ele só se utilizava desse artifício e dessa justificativa para captar crianças e adolescentes. Jackson Barros de Souza vai responder por estupro de vulnerável e já foi encaminhado a um presídio da capital. E as investigações sobre o massacre no Compage no primeiro dia do ano apontam que PMs e agentes penitenciários facilitaram a entrada de armas no presídio. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O inquérito comandado pela Força-Tarefa da SSP para investigar o massacre do dia 1º de janeiro no Compage chegou à conclusão de que agentes de ressocialização da Humanizare, empresa que administra os presídios aqui no estado do Amazonas, e policiais militares têm envolvimento na entrada de armas no Compage. A informação foi repassada por um detento durante a investigação. Ele disse que policiais militares responsáveis pela guarda das guaritas pegavam o armamento aqui do lado de fora com traficantes e levavam para o expediente. Quando estavam lá, jogavam a arma na grama. Aqueles presos responsáveis pela limpeza recolhiam o material ilícito e levavam até aos xerifes. Já os agentes de ressocialização facilitavam a entrada de celulares. A Humanizare informou que dois agentes que são suspeitos de participação no esquema foram demitidos há cerca de cinco meses, mas não chegou a informar o motivo do desligamento. Havia até uma tabela de preço que controlava a entrada de todo o material ilícito. Uma pistola com munição chegava a custar até 3 mil reais. Facões desviados da cozinha do presídio, 200 reais. O mesmo valor era cobrado por cada celular que entrava lá no sistema prisional. E olha o detalhe, a entrada de um uísque custava até mil reais. Todo o material ilícito era dado para os membros da facção criminosa Família do Norte. A investigação ainda está em andamento. Por enquanto, 210 detentos já foram indiciados. O massacre do Compagio terminou com a morte de 56 detentos. Boa parte do PCC. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Na madrugada de hoje, um homem matou o próprio pai a pedradas. O caso foi na zona leste de Manaus. E segundo os moradores, o agressor já tinha ingerido bebida alcoólica. O autor do crime é Denis Darquian Moreira Lima, de 38 anos. De acordo com a polícia, ele estava em um bar no João Paulo, na zona leste da capital, quando foi roubado. Ao chegar em casa, no mesmo bairro, apresentou comportamento agressivo. Uma vizinha viu a situação e ligou para o pai de Darquian, Gustavo Vieira Lima, de 58 anos, que morava no ramal do Brasileirinho. O meu pai como sempre foi lá, mas só que dessa vez ele me chamou, ele sempre me chamava. Eu me acordei com ele, resolveu essas coisas do meu irmão. Aí, eu acordei com a minha mãe batendo na porta, dizendo que o meu pai tinha saído, que o dente estava dele, que tinham roubado o celular dele. E depois tinham ligado para a mãe de novo, dizendo que o dente tinha batido nele. De acordo com a polícia, os dois estavam discutindo dentro de casa. Foi quando o filho tacou uma pedra no próprio pai, que veio a morrer próximo ao carro dele. Segundo o ML, foi diagnosticado traumatismo crâniano. Discussão mesmo. Discussão. Ele estava aberto, discutiram, brigaram. Aí ele pegou uma pedra e tacou na cabeça do papão. O criminoso mora sozinho e está foragido. Seu Gustavo era sucateiro, deixou a esposa e dois netos. O caso foi registrado no 14º DIP. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, a importância do diagnóstico precoce é o que você confere daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto